Bom, pessoal, ex-reporter da Globo, né, pode, pode não, né, pedir uma indenização aí milionária que chega a 13 milhões devido a padrões de beleza, né, e isso aí não vai ser externado ali, mas nem a pau, né, justo aquela mídia que defende tanto os padrões, que não existe padrão de beleza, né, a hipocrisia é muito grande nessa emissora, mas é isso aí, pessoal, e o Barba, né, já está preparando o pacotão, né, para regular as mídias digitais, agora resta saber o que é essa regulamentação, né, será que vai ser calado todo mundo ou vai ter algumas palavras que você não pode falar, se for por algumas coisas que não pode falar, alguma coisa que a gente sabe que realmente não pode, né, que é crime, beleza, agora se for coisas normais, não sabe, não dá para saber, né, pessoal, não dá para saber o que eles vão criminalizar nesse pacotão da democracia aí, se você gostou do vídeo, já deixa aí o seu comentário que vocês acharam do vídeo até aqui, Alexandre de Moraes envia a PGR pedido de liberdade de Anderson Torres, essa é uma notícia que surpreende muito a gente, né, a gente fica até preocupado quando tem uma notícia dessa, né, como assim, é, e o pessoal do L, que gosta de pedir aquele lanchinho no seu apartamento, né, se é que tem, né, tem, tem bastante, tem bastante, não vai mais ter, né, provavelmente porque o ministro do 9 diz que o governo é contra esse tipo de trabalho, contra por que será? Eu não consigo entender qual a razão para você ser contra uma pessoa que está trabalhando, não podia ser contra os bandidos que tem arma, os caras que comandam os morros, os caras que assaltam para tomar uma cervejinha, não teria que ser contra isso, agora os caras é contra o governo, é contra o trabalho, nossa, muito louco, né, e o cara que está levando ali o alimento para casa, para os filhos, para a família, é a única, é o único meio, né, que ele achou até o momento de trabalhar, esse governo quer tirar isso deles, e a gente sabe, eu, pelo menos a maioria do pessoal, motoboy, uber, votaram neles, né, com a promessa do amor e da picanha, é triste, eu não vou falar que faz o L e tal, porque isso aí afeta uma cadeia muito grande, né, o motor tem muitas engrenagens, se você tira uma, ela vai afetar todo, todo o motor, todo o carro, né, então, caso isso aconteça com os aplicativos, tanto de mobilidade, né, quanto urbana, quanto urbana, quanto os motoboy, quanto os carros, o uber e os motoboy, vai fazer uma falta, vai fazer um estrago muito grande aí no nosso país, porque o povo já está acostumado com esse tipo de serviço, né, vou estar encerrando o vídeo por aqui, deixe aí seu comentário, fiquem todos com Deus, até o próximo vídeo.